Bom dia, segunda-feira, ótima semana pra você, que realmente o Espírito Santo possa, deixa-se ser conduzido pela voz da sua consciência, que nada mais é, meu querido, que a voz do Espírito Santo dentro de você. E como toda segunda-feira no quadro, se fosse você, nós temos uma história de vida, de superação e de verdade. Eu recebo aqui no Devocional Intimidade essa manhã, Mari, bom dia, minha querida, que bom ter vocês aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mari. Pra contar um pouquinho da história, hoje eles estão aqui lindos, restaurados, né, muito bem vestidos, cheirosos nessa manhã de segunda-feira, um casal lindo, um casal amigo, abençoado, mas Deus realmente, assim, fez uma obra maravilhosa na vida de vocês, né? Sim, com certeza. Transformou. E isso começa lá no ano de 2002, né, Rodrigo? Conta um pouquinho pra gente aí. A gente, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida, na questão financeira. A gente montou uma empresa e viemos a falir com essa empresa e é onde eu me encontrei num desespero muito grande. E chegou um momento que eu já não sabia mais pra onde correr. E Deus se apresentou na minha vida através da vida do pastor Levi, que eu tive a felicidade de conhecer. E naquele momento eu consegui me libertar de tudo aquilo que vinha me fazendo muito mal na minha vida. Eu consegui encontrar um Deus maravilhoso que me deu alegria de viver de novo, me deu força pra lutar. Graças a Deus foi algo sobrenatural. Sobrenatural, né? Eu não sabia pra onde correr. E esse pastor, através da minha cunhada, nós conhecemos ele. Isso lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que vocês são galderes. Somos gaúchos. Gaúchos. E diante disso, quando nós nos conhecemos numa janta, num jantar na casa da minha sogra, eu fui levá-lo até o portão. Quando chegou no portão, eu senti de me derramar pra ele. Foi algo incrível, assim. Mas até nesse momento, não tinha ainda uma experiência com o Senhor, né? Eu tava lendo aqui o testemunho de vocês, depois eu vou estar colocando isso lá na página. E aqui tem uma frase que me chamou a atenção, que falava assim, ó. Nós vivenciamos, como você tá falando, falência, dificuldade financeira, né? Um casamento com muitas brigas. Nesse tempo, vocês tinham já o filho mais velho de vocês. Tiago. O Tiago. Eu estava grávida da Rafaela. E estava grávida da Rafaela, né? Isso. Depois a gente vai ver uma foto linda dos filhos aí. E uma frase que me chamou muita atenção. Nossas doutrinas antigas não pareciam mais oferecer respostas. A gente buscava, nós buscamos em tudo. Em tudo que tu possa imaginar, a gente buscou. A minha esposa passou por uma enfermidade muito grande logo que nós casamos. Ela tinha um problema de pele muito sério, onde ela ficava completamente com o corpo quase 80% em carne viva. Então a gente... Aí as pessoas falavam assim, chegava algum conhecido e dizia, Olha, eu conheci um medicamento que lá do outro lado do mundo... Vocês iam lá e... A gente, né? A minha cunhada nos ajudava, nos auxiliou muito nessa questão. Questão financeira. Aí a gente providenciava, buscava providenciar aquilo para tentar. Para tentar resolver, né? Beleza. Ah, não. Tem um curandeiro assim, 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 que ele vai fazer um trabalho e ela vai ficar liberta. E a gente ia lá. E assim foi indo de porta em porta e... E assim foi indo de porta em porta, trabalhos em cemitério durante a madrugada. A gente buscava tudo. A gente era desesperado para encontrar uma cura. E na verdade eu creio que as dificuldades, em vez de diminuir, elas foram aumentando, né? Foram aumentando, com certeza. Você está no caminho errado, né? Com certeza. Aí a gente... Pagamos um preço muito caro por isso. Porque a nossa vida toda se desestabilizou, não era só a enfermidade. Muito pelo contrário, era tudo. Todas as áreas da nossa vida estavam... Estavam desajustadas, né? Estavam fora do lugar, né? De fato. E como eu estava falando, eu encontrei... Tive a felicidade de encontrar o apóstolo... Hoje o apóstolo Levi, da Igreja Batista Nacional, lá em Santa Maria. E... E eu senti no meu coração de abrir a minha vida para ele. Coisas, assim, de 10, 15 minutos, numa síntese. Eu abri para ele, me derramei. E a partir daquele momento, eu comecei a viver uma história diferente. Aí o Senhor começou a fazer uma obra na vida de vocês. Aí ele me apresentou... Me apresentou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem construindo algo muito edificante na nossa vida. Algo que até a gente lembrando, quando a gente para, começa a lembrar. Não tem como não se emocionar, é muito... Sim, muito forte, né? Muito forte. Porque cada dia vivido, cada luta sofrida. Uma superação tremenda, né, Rodrigo? E glória a Deus, porque hoje estamos aqui, né? Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para ser esse exemplo. Porque eu aprendi que a gente nasce para a honra e glória de Deus. Verdade. Não é para a nossa glória, não é para a nossa honra. Muito pelo contrário, é para Ele, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. São todas as coisas, né? E o Rodrigo é uma manteiga derretida, gente. Eu que já convivo com eles. Mas quando a gente começa realmente a ver aquilo que o Senhor faz, não tem como não se emocionar, né? Eu vivi ontem, gente, eu estava ontem aqui, o Fernando é testemunha disso. Quando a gente começa a ver de onde o Senhor nos arrancou, de onde o Senhor nos tirou, é algo tão forte, né? E daí o que... porque assim, é tanta coisa aqui, a gente não consegue... A gente fez assim só um apanhado, né? Para falar, porque é muito detalhe. Então você recebeu uma palavra do Senhor que mudou toda a história de vocês. A gente começou a caminhar com o Senhor Jesus desde porta de emprego. Só indo em Santa Maria. Isso, em Santa Maria. Eu não precisei sair de casa, eu me pus em oração, comecei a buscar. Deus abriu uma porta de emprego e eu era um homem que vivia fugindo das dívidas e... Então, isso me pegava muito, me machucava muito. E Deus foi restaurando. Acho que fere a dignidade do provedor da casa, né? Com certeza. E a minha esposa fazendo faculdade e a luta não era fácil. Não era fácil, mas Deus estava nos ajudando, nos auxiliando e a gente estava aprendendo a caminhar. Até que um dia, numa madrugada, Deus me acordou do sono e disse para mim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E lá eu te abençoarei. E eu acordei a Mari. Eu disse, Mari, Deus está falando comigo, sério. Ele está mandando nós ir embora. Gente, que forte, né? Nós temos que ir embora daqui. Que aqui nós não vamos conseguir ser abençoados. Ou seja, Deus estava arrancando vocês... Arrancou. ...daquele lugar, levando para vocês. E Deus deu a direção, então, de vocês virem para a cidade de Camboriú. Até uma coisa engraçada, que a gente estava dando risada aqui, né? Que até está escrito aqui. Nós embarcamos um ônibus panorâmico para a cidade de Balneário e Camboriú com nossos dois filhos. 52 caixas de papelão e uma peca de montanhas, né? E uma piscina. E uma piscina. O Tiago havia ganhado naquele verão da minha cunhada. E aí nós chegamos na rodoviária e ela, por acaso, estava veraneando aqui em Balneário. E aí, quando ela viu a piscina, ela disse assim, Meu Deus, até a piscina! A piscina, eu comprava outra, não precisava trazer. Que tremendo, né? Mas você seguir uma palavra é isso. É realmente acreditar nela e seguir em frente, né? Então, vocês vieram para cá. Deus realmente... E uma coisa também que me chamou, eu realmente marquei aqui, ó. Vocês começaram a trabalhar, se vincularam à igreja, na época já no Mevã de Camboriú. Não, na verdade, assim, Mônica, nós já viemos de lá, encaminhados pelo nosso, então, pastor Levi. Ele nos encaminhou já na igreja que eles haviam feito um contato prévio aqui. Eles estavam... A nossa igreja de Santa Maria, ela estava entrando na visão do G12. Então, ela fez um treinamento aqui e conhecia já um pessoal aqui onde ele nos encaminhou. E na questão profissional, nós chegamos, já fomos diretamente para a igreja. E na questão profissional, eu posso dizer, assim, que Deus abriu todas as portas. Quando você está numa palavra, Deus provém, né? Foi realmente sobrenatural. Era algo, assim, parecia que nós estávamos andando só em fé. Eu ia nos lugares e as pessoas diziam, assim, não tem emprego ainda, vocês vieram embora, né? Vocês... Não, eu digo, não, a minha porta está aberta. E, realmente, naquele lugar que, primeiramente, nós colocamos os pés, Deus abriu, né? Em três meses, eu fiz depois concurso para a prefeitura e já passei. O Rodrigo veio a fazer depois. Você trabalha na área da saúde, né? Sim. Então, assim, ó, Deus nos estabilizou mesmo nesse lugar. E todas as coisas iam bem. No momento, eu tenho muita saudade desse momento, assim, porque eu lembro que a gente vivia do sobrenatural. Profunda dependência de Deus, né, Mari? Profunda dependência de Deus. Foi um momento, assim, de primeiro amor, onde todas as coisas vinham dele. Eram direcionadas por ele. A gente não fazia nada se não fosse direção de Deus. E, na verdade, assim, ó, nos vinculávamos fortemente às pessoas, às nossas lideranças. Íamos bem ministerialmente. Mas houve um momento em que nós achamos que já podíamos tomar as nossas próprias decisões. Caminhar com as próprias pernas. Até essa frase me chamou atenção aqui. E, pensando que podíamos conduzir nossos próprios caminhos, nos mudamos para a cidade de Brusque. Isso, assim, nós íamos bem no ministério e não havia a necessidade de fazer o que nós optamos por fazer na época. Mas a proposta era sedutor e a gente refletiu sobre algumas coisas, algumas pessoas que nós gostaríamos de estar junto, né? Colocamos algumas pessoas na frente do nosso relacionamento com Deus, na nossa vida. E eu vi que isso foi algo determinante também. Aquelas pessoas passaram a ocupar um lugar muito especial e nós seguimos elas até Brusque. Fomos para lá, mudamos a nossa residência. Ficamos trabalhando os dois em Itajaí. Deus já havia nos efetivado ali. Então, fazendo uma ponte e morando na cidade de Brusque. É esse que é um detalhe importante a gente saber. Pode ser uma bênção, mas eu só vou romper. Eu só vou realmente conquistar se eu estiver no meu lugar de origem. É o lugar que Deus determinou para mim, né? E quando nós começamos a nossa vida em Brusque, nós podemos perceber nitidamente assim que nós havíamos saído do centro da vontade de Deus. As coisas começaram a se tornar difíceis. As coisas começaram a se tornar entroncadas. Elas já não rompiam mais da mesma forma. Eu procurava um outro emprego lá e eu não encontrava. As coisas começaram a ficar dificultosas. E tremendo. A gente realmente vai entendendo o processo de Deus na vida da gente. E indo além, né? Indo aonde o Senhor nos quer. A gente no próximo bloco volta com um pouco mais desse testemunho. Realmente assim, assim como Deus restaurou a vida e a família deles, Ele pode restaurar você também. Fica com a frase do dia e não sai daí que a gente já volta. Legenda por Sônia Ruberti